Passei em mãos de nós. Amém! Acho que a mensagem de esturação já foi feita agora. Já eu não quero perder esse foco de falar sobre missões. Evangelho de Jesus Cristo no capítulo de número 8, versículo de número 2, versículo de novo de novo lhe falava Jesus dizendo Eu sou a luz do mundo. E o texto grego vai dizer Eu sou a luz do mundo. Talvez você não saiba a importância que você tem no reino de Deus. Você não sabe a importância que você tem no reino de Deus. Eu acho que todos sabem que eu tenho um sobrinho chamado Guilherme e tem um mês e alguns dias. Ele teve uma doença e ficou cinco dias entubado. No santo março na época onde eu tinha que fazer uma missão para o reino de Deus. Bem na semana que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro ficar uma semana pregando a palavra de Deus. Mas como ir fazer a missão de Deus quando você está igual a passar com efeito Deus é bom para o Israel. E ele continua dizendo o texto do Salmo 73 murmurando contra aquilo que Deus estava fazendo e aquilo que Ele estava passando. Mas muitas vezes nós cantamos confiarei permanecerei pois verei o que o Senhor irá fazer. Sete horas de viagem. Mas como isso nós somos a luz do mundo e nós estamos pregando a palavra de Deus em Duque de Caxias no meio da rua e eu entrei numa casa eu e mais um irmão quando nós entramos a casa a mulher se colocou de joelho. A avó dela de 90 anos se coloca de joelho e nós começamos a orar e ela retorna depois de 16 deslizamos para os pés do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Eu não sei por que você não tem a glória ainda, irmão. Eu não sei por que você não é o seu doador e aplaudiu o nome do Senhor. E aí, eu vejo o homem saindo todo molhado de cueca e de culeta e com uma pedra só. E ele estava com a sua mão foi embora. quando o Senhor estava vindo na rua eu vi uma grande luz e eu quero exigir Jesus para mim também. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você se posicionar, você vai ser doido do meio das trevas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas nós precisamos se posicionar como igreja. e aí Paulo está sendo levado para Roma para ser julgado e quem disse para você meu irmão que quando Jesus está no barco o barco não afunda? Porque hoje o Senhor aparece e diz uma forma o barco vai assustar e se Jesus é o único presente, o único potente eles vão nem chamar mas ele vai te avisar uma situação que é o seguinte nenhuma alma tem ele será e ele vai parar na ilha de Malta e enquanto todo mundo está fazendo uma fogueira se aquecendo Paulo sai para buscar graveta e não deixa de me ser uma coisa é muito bom dançar aqui no orxipo no break e tocar cantar mas você precisa sair das quatro varejas da igreja para pregar o evangelho e o rei Deus talvez se tem gente cheia o Espírito o Senhor verdadeiramente para que nossa fé a luz do mundo luz para que o Espírito Santo de Deus venha a fazer e a vida da tesoura Deus passa um monte de tempo querendo habitar no meio do povo que os reúnticos do testamento só que no novo testamento ele não quer mais habitar no meio do povo agora ele quer estar dentro de você ele vai assim ó vós és templo do Espírito Santo ele vai é templo é hora se você estivesse aqui na estrada publicão você ia saber porque é hora de você sair dessas quatro valentes e lá para fora pregar o reino o reino está próximo oh pai nosso que estás do céu venha a nós o nosso reino venha a nós o nosso reino e você pode a ponte e exaltar o nome do Senhor Deus abençoe ao Senhor